Olá meus amigos mais um vídeo do canal Carlos Roberto Carlos hoje vou mostrar para vocês cinco grandes construções aqui no centro-norte vou começar por esta construção é onde está sendo construído o supermercado do Vale eu já mostrei alguns textos desta construção hoje além desta vou mostrar mais quatro estão vendo essas placas do lado direito são painéis para captação é de luz solar para ser transformado em energia elétrica Olha só isso do lado esquerdo é o que mais se vê hoje nas novas construções são esses painéis para captar energia solar é capta a luz do do sol e transforma em energia elétrica aí sobre a construção estão vendo as tesouras que servirão para cobrir a estrutura e eu faço esse giro agora para mostrar também o fundo girando e essa tubulação as tubulações brancas vocês estão vendo deixa eu posicionar melhor aqui Ah isso é um pé de manga também pé de manga isso mesmo interessante vai mas as tubulações não 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 são tubulações de esgoto certamente não é provisório e certamente a praga fluvial não faz sentido né uma construção dessa o engenheiro fazer fazer o projeto para jogar água de esgoto no correio que passa aqui atrás não faz sentido nenhum então é provisório e aí vamos continuar curtindo essas imagens aí é o fundo do supermercado ele está na avenida cesita é no bairro laria no sentido para quem está indo está indo para o bairro primavera agora fazendo giro opa atrás do campo industrial para ser onde tem depósito de carros né veículos é isso mesmo bom vamos agora conhecer a segunda grande construção avante ela está ela está aqui do lado do lado direito é onde funcionou a farmácia cesita mas eu vou passar de relance vou passar rápido aqui a esquerda hospital também hospital acesita na época hoje é o máximo cunha que está gerenciando tá vendo a construção aí olha do lado direito vamos à frente é agora em direção passando agora é próximo a igreja a matriz são josé do bairro timirim e essa imagem é bonita não canso de de fotografar e registrar vídeos é sobrevoando esta igreja é uma construção bonita né ela é é uma réplica né da base de são pedro em roma agora passando sobre a rua padre que estou e vamos para o outro lado vamos aqui um pouquinho mais um pouco nivelando olha só que bonito o céu olha só aquela nuvem sobre a montanha bonito né é muitas construções né aqui do lado do no centro norte mais do que no centro sul escola getúrio vagas embaixo estão vendo continuando na jk eu vou derivar agora um pouquinho para a direita aqui eu esqueci o nome dessa rua aí vou ter que olhar depois esquecendo dessa rua aquela rua que fica entre a jk e almeida jk e almeida sozameno bom em direção ao centro para ver agora a segunda a terceira grande obra já você já consegue ver a direita não é isso tá aproximando um pouco mais olha só é um é um prédio prédio residencial né eu lembro que onde está sendo construído esse prédio é era uma casa daquele modelo da década de 40 em que a cidade construiu para receber os funcionários né me chamava atenção devido o pé de manga e pé de laranja no fundo também eu passava em frente aí me chamava atenção e eu lembro quando estava com a placa de vende-se olha só é uma construção grande né um dois três quatro cinco seis sete andares é isso mesmo eu contei errado um dois três quatro cinco seis é sete com essa parte de cima aí é um conjunto de prédios tá vendo olha só o fundo também agora nós vamos agora para o aí eu perdi a conta em um dois são seis obras né esta é esta e agora onde está sendo sendo feito a fundação é das instalações da loja do supermercado Coelho Diniz gente olha que interessante é Coelho Diniz à esquerda está o supermercado Bretas em direção ao Bromélias supermercado do Brasil é são grandes supermercados é numa área pequena interessante né é vamos agora ao fundo deixa eu posicionar aqui isso ao fundo vocês estão vendo a construção também é da igreja onde está sendo construída a igreja matriz São José sobre a coordenação do Padre Passifal vou derivar um pouquinho aqui de lado o sinal do rádio ele começou a apresentar algumas falha Zinha deixa eu posicionar melhor para mostrar para vocês eu vou mostrar mais de longe tá não vou aproximar muito não eu vou pois girando deixa eu ver aqui acho que vai mais um pouquinho mas então acredita-se que a previsão é que esse ano coloque a cobertura ainda é né nessa igreja fazendo zoom tá vendo tá trabalhando para isso empenho do Padre Passifal de todos aqueles que estão contribuindo é para a construção dessa igreja é um trabalho árduo pesado e é importante a participação de todos e olha só aí embaixo e vocês estão vendo a igreja que nós carinhosamente chamamos de igreja do Padre Abdala muita história muitos casamentos aconteceram aí girando agora estão vendo a banca a não aí não é a a banca de revista está agora ali na frente frente é essa cobertura aí vocês estão vendo agora onde está sendo construído também um novo prédio é onde haverá salas comerciais tá eu não sei dizer quantas mas está todo o vapor melhor também trabalho de fundação mais uma imagem ao fundo a perã então nós vamos finalizar o vídeo retornando para casa agora se você gostou deixe seu joinha compartilhe o vídeo aí eu não terminei de fazer um comentário eu acho que a construção aqui no centro-norte é em função da empresa está instalado aqui deve ser isso né e geograficamente ajuda bem um abraço até o próximo vídeo pessoal